Quinta ao vivo Oh glória, conosco aqui na técnica hoje temos a felicidade de estarmos aqui juntos com o Matheus Pires Oh glória a Deus, aleluia, forte abraço para o irmão aí vamos aqui diretamente de Cachoeira do Sul, dos estúdios da Rádio de Vermenorá hoje conosco aqui, o presbítero de Chapecó nosso irmão, Márcio da Grifiarte como nós já compartilhamos aqui no primeiro bloco e a gente deu uma pincelada assim do coração como é que fica nessa coisa do dia a dia de tudo que a gente falou do primeiro bloco e casamento Casamento irmão, sabe que o casamento ele melhorou quando eu não cobrei mais a carne, não exigi mais nada dela nem amor e nem nada quando eu descobri que quem me dá e me sustenta no amor em todas as coisas é Cristo, é o meu Pai quando eu coloquei Deus e Cristo em primeiro lugar até no meu casamento diante dos meus filhos cara, parece que tudo mudou com filho, com esposa, tudo mudou então eu parei de cobrar a Carla, ela parou de me cobrar eu parei de cobrar os filhos e deixo Deus fazer a obra aí eu entendi que eu não posso atrapalhar aquilo que é de Deus então eu entendi que a Carla, além da minha esposa, é minha irmã e os meus filhos também então quem vai cuidar deles é Deus, não sou eu porque se eu cuidar deles eu vou atrapalhar a obra de Deus a mesma obra que ele está fazendo na minha vida então eu aprendi isso então quando eu aprendi que a minha família é minha família de verdade a minha família, digo assim muitos separam assim, não, essa aqui é a minha família aquela lá é a tua família não, essa é minha e aquela é a minha também então tudo é minha família o irmão é minha família, o Matheus é minha família nós somos todos da mesma família então pra mim é tudo igual então eu trato a Carla e as crianças da mesma forma que eu trato o irmão porque são tudo minha família são tudo meus irmãos são tudo meus irmãos então eu trato tudo igual e aí fica tudo legal, fica tudo tranquilo entendeu? porque eu descanso porque eu descanso eu descanso, entendeu? eu descanso nessa parte porque eu sei que Cristo, que Deus e o Pai está cuidando da Carla, está cuidando do Bruno, está cuidando da Lud como me cuida também então eu fico na paz, eu aprendi a ter essa paz agora tem um detalhe embora sendo filho aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu eu sofrei, sofri demais como é que foi esse aprendizado irmão muito sofrimento quando eu vi que eu não consigo não, porque tem muita gente que passando por provas e não estão querendo essas provas não, tem que aceitar e estão querendo fugir da prova e estão questionando Deus ainda tu sabe que eu aprendi com Deus que as provas é a melhor coisa que Deus colocou na nossa vida o sofrimento é a melhor coisa que Deus colocou na nossa vida tudo aquilo que nós achamos que é ruim é a melhor coisa que Deus colocou na nossa vida porque através de tudo aquilo eu aprendi a obedecer e quando eu obedeço a Deus Ele me abençoa e me suprime tudo aquilo que eu necessito e tudo aquilo que eu preciso tá, aprendeu sofreu, aprendeu você usou o termo aprendi aprendi algumas vezes ele me chamou a atenção mas e aí nesse decorrer do teu dia a dia não se levanta aquela ansiedade vou meter a mão vou fazer não gostei o julgamento como é que fica assim a questão eu sou pai eu sou marido como é que é essa tua luta interna existe uma luta interna dentro de mim eu tenho duas naturezas mas uma aí eu tenho que aprender a subjulgar a minha natureza pela natureza de Cristo então eu sempre coloco na minha mente o que Cristo faria qual é a natureza de Deus o que Deus faria Ele vai julgar Ele vai municiar Ele vai brigar não então eu estou vivendo hoje um momento de muita paz e descanso Glória a Deus que bom ótimo não porque eu sou merecedor ou porque Deus coloca isso na minha vida como merecedor não eu vivi eu comecei a largar tudo para Deus eu entendi que eu tenho um pai e eu sou um filho e quem sabe das coisas melhor para mim é realmente é Deus mas quando cria aquela tribulação aquela coisa dentro os iraivos mas não pequei vem aquela ira mas tu sabe que aquela ira não vem de Deus e tu te aquieta fica calmo e quando sai para fora quando aquilo sai para fora quando sai para fora faz dias faz tempo já que não sai para fora vou falar que você vai me provar faz tempo que não sai para fora não porque às vezes dá aquela fazquinha dá aquela quando dá aquilo o que eu já aprendi eu aprendi que iraivos e não pequei então eu tenho um simples é que nem assim não precisa explodir é que a Bíblia pode ser uma fazquinha a Bíblia tem várias chaves e eu guardo aquelas chaves que abram portas então a Bíblia eu tenho muitos muitos versículos chaves que eu guardo dentro de mim porque a galera quer saber como é que bota em prática ah em prática esse é o lance entendendo a pergunta o que que eu faço a primeira coisa parece que é impossível se o Márcio consegue eu não consigo não consegue o que acontece quando acontece um estresse grande assim irmãos eu tenho um negócio dentro de mim que diz arrependimento eu tenho dentro de mim e eu e diz assim tem uma coisa que diz assim a primeira coisa que eu aprendi que em mim não habita bem nenhum então isso está bem trínseco e colado no coração mas isso é a voz da consciência eu não tenho nada em mim eu não posso julgar e fazer algo errado porque em mim também não existe então quando acontece um atrito dentro de casa que às vezes dá aquela implosão aquilo lá é uma montanha muito rápido pá e já volta já conserta já conserta a gente já se conserta eu a Carla as crianças e volta tudo tranquilo mas essa voz que fala como é que chega nesse ponto em mim não habita bem algum arrependei-vos isso é a prática né irmão tu tem que ter essa prática dentro de ti mas iluminação a voz da consciência e olhar pra tua cara no espelho e falar assim tu é um escafajé eu tenho isso bem tranquilo isso é teu testemunho é algo prático é parte de Cristo é parte de Cristo eu não consigo fazer nada sem Cristo então o que acontece voltando ao primeiro bloco a gente falou bastante disso e o que acontece irmão vou te explicar bem certo isso eu trabalhava numa empresa eu trabalhei muito tempo não sei se vai dar tempo pra esse bloco pra explicar vamos indo dois minutinhos eu trabalhava numa empresa e nessa empresa eu usava terno, gravata então eu era alguém que fingia ser alguém entendeu? então eu tinha gravata eu tinha terno eu andava com um pasto eu comprava coisa cara então dentro dessa empresa eu fazia seleção de pessoas dessa seleção de pessoas eu escolhia algumas dessas algumas eu começava um curso de conscientização e motivação de uma semana e isso eu fiquei fazendo dois ou três anos e nisso eu ensinava as pessoas a serem aquilo que eles não eram então eu trabalhava eu metia neles uma injeção de ânimo eu botava neles uma adrenalina e falava que eles podiam que eles podiam ter dinheiro que eles podiam ter a ser aquilo que eles podiam mudar a natureza deles e isso funcionava vou dizer pra ti irmão porque as vezes ela chegava aquela pessoa toda desgadeada com aquela roupa tudo suja desanimado e eu chegava dava aquela semana de motivação logo ele estava usando o traje marketing pessoal logo ele estava com traje com calça ele estava com isso aí subiu o nariz ele se tornava arrogante se tornava competitivo ele fazia toda aquela mudança mas logo logo um ano dois ou um voltava a ser tudo que era era uma ilusão entendeu era uma vida de ilusão ilusão e eu não era de transformação isso e aí o que eu aprendi eu não posso viver por uma vida de ilusão e querer ser aquilo que eu não sou certo porque Deus me fez pra ser a imagem semelhante de Cristo eu nasci pra ser a expressão de Deus Deus me colocou dentro do reino e em mim não habita bem nenhum eu não consigo transformar o Márcio pra ser alguma coisa porque eu não sou nada e quando eu aprendi isso que eu não sou nada que eu não tenho nada de bom que eu sou uma porcaria e que Cristo é tudo em mim eu falei então vou deixar Cristo ser tudo em mim Cristo é maravilhoso eu vou deixar Cristo ser tudo em mim e dentro desse trabalho irmão eu aprendi muito então eu sei quando uma pessoa ela está me manipulando eu sei quando uma pessoa está me mentindo eu sei quando uma pessoa está sendo falsa comigo eu sei quando ela não está dando bola ela sei tudo mas hoje eu aprendi que eu não posso julgar aquilo mas eu sei a Carla diz assim a Carla sempre diz amor tu tem um dom tão grande porque todas as pessoas que tu me falou que seriam assim elas foram mas por quê? porque eu tive três anos então tu imagina irmão toda semana passava mil pessoas ali de entrevista eu dava treinamento toda semana pra trinta pessoas quarenta tu soma isso em três anos nossa é mentira disso é mentira daquilo e aí eu conversava pra saber como que estava a família dele e tudo e isso me deu uma bagagem muito grande eu aprendi muito com isso mas isso não vale nada vou dizer entendi então eu não posso hoje como um ungido do Senhor eu não posso tentar mudar aquilo que eu não sou mas isso é bom porque eu não posso mudar aquilo que eu sou hoje tu fica nu diante de ti mesmo eu não exatamente esse é o ponto eu não consigo tem que aplicar isso pra ti mesmo eu não consigo eu tô manipulando eu tô querendo fazer minha vontade eu não consigo sabendo que eu não sou nada querendo ser tudo sim e mascarando eu com uma auto auto motivação do mundo querendo usar isso dentro da igreja isso funciona por pouco tempo logo volta cai tudo por terra então mas é bom que você vê quando teu velho homem começa a se levantar exatamente é isso você começa a dizer tá querendo me manipular aqui eu sinto turmão cara eu fico com nojo dentro de mim quando eu sinto que eu tô me manipulando sim ou querendo ser alguma coisa entendeu mesmo sabendo que não sou nada exato então pra isso serviu isso que eu aprendi por quê irmão porque quando Deus me Deus me resgatou vou dizer bem sério quando Deus me resgatou eu era um drogado eu tinha vendido tudo que eu tinha tava vendendo todas as coisas achava o cara eu tava vendendo todas as coisas velho homem assim né eu roubava lâmpada pra comprar eu catava bituca de cigarro no chão pra fumar todo sujo que ponto que chegou né e aí Deus um dia me resgatou e Deus sempre me mostra olha da onde que eu te tirei é bem lembrado aonde da onde te tirei então eu sempre porque as vezes o inimigo né ele bota a gente pra lembrar só daquele momento do terno e gravata exatamente mas aonde que foi parar exatamente o palco tá só esquentando gente já já voltamos pro terceiro vlog quinta ao vivo